Meu nome é Hernani Barbosa Lopes, sou cabo policial militar, tenho 34 anos, trabalho na UPP Morro da Previdência. O trabalho começou há um pouco mais de um ano, eu recebi um convite do capitão Lúcio para fazer um trabalho comunitário. Nós começamos com 7 alunos, foram crescendo, chegamos a 15, aí eu consegui kimonos com outros professores, amigos meus. O número foi aumentando, os kimonos foram aumentando também de empréstimos. Chegamos a 32, era o limite máximo que a gente tinha, essa possibilidade, por conta da criminalidade ainda grande na região. Logo após, descobrimos qual era o policial militar, até então ninguém sabia, um professor de karatê fazendo um trabalho dentro do GEPAI. Descobrimos qual era o policial militar, as aulas se esvaziaram, cheguei a 5 atletas, de 32 caímos para 5 atletas. Nós conseguimos resgatar esse pessoal, conseguimos trazer, chegamos a um número de 55, se não me engano, 57 atletas. Continuando com o trabalho, de repente veio o UPP, uma surpresa nossa, o UPP veio para ficar. Uma semana depois o número foi para 77, 120, 140, 150 e hoje chegamos a uns 200 atletas. Ainda tem uma fila de espera, 200 atletas. O principal objetivo meu, do Capitão Glauco, é tirar essas crianças da rua, é cobrar nota, só pode entrar no karatê estando matriculado no colégio. O adulto tem que estar estudando, fazendo algum curso livre aqui, alguma coisa, para poder, não é oba, oba, não é só chegar, é se matricular no karatê. Ah, vou fazer karatê porque é bonitinho. Não, a gente cobra as notas, o Capitão Glauco agora vai começar indo no colégio, vai com a lista de alunos e começar a cobrar. Entendeu? A LBV disponibilizou uma assistente social para a gente, para cuidar dos problemas pessoais e familiares de cada um deles. Então o objetivo é esse, não está na rua, é não deixar essa criançada se formar um marginal. A intenção é formar agora campeões mundiais, porque brasileiro acho que a gente já vai trazer algum título. Mundial é que é o nosso próximo objetivo. Tem alunos aí que tinham verdadeiro ódio de policiais, hoje tem alunos que querem ser policiais. Se as crianças já têm esse pensamento, com certeza tem muito adulto que já está com esse pensamento. Que o polícia é um ser humano como o outro. E para mim é o melhor dos seres humanos, porque ser policial e dar a vida para os seus semelhantes é uma honra. Hoje a gente vê que não adianta só limpar o lixo, é não deixar o lixo se formar. Não botar o lixo para debaixo do tapete, que é só o combate. O combate é importante sim, tem que ser feito sim. Mas a gente não deixar essa fila que tem de pessoas querendo entrar para o tráfico se formar, é a melhor coisa. Gradativamente a gente tem crescido na confiança da comunidade. A gente estava conversando com o capitão Glauco, tem uma menina aí que o capitão chama de bebê, padrinhou. A menina veio entregar, uma menina que é da comunidade desde que nasceu e sempre ouviu falar mal dos policiais. Veio entregar um cartão para mim e para o capitão de primeira comunhão, agradecimento por ela estar aqui dentro. É um gratificante isso. Legenda Adriana Zanotto